Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 23 de novembro de 2022, Pastor Marcos Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. O tema que nós temos para esta Palavra Pastoral de hoje, alegria futura, está diretamente relacionada com o livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos 17 e 18, que diz o seguinte, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo gozo. Neste texto aqui, no profeta Isaías, se refere a um período onde o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, e é um tempo onde houve o exílio deste povo de Jerusalém. O rei da época permitiu que o povo de Jerusalém retornassem à sua cidade natal. Nem todos, naquele momento, quiseram retornar para Jerusalém. Muitos já tinham as suas vidas enraizadas ali na Babilônia. Já tinham filhos, tinham famílias, tinham negócios, tinham trabalho, mas outros tiveram o desejo de retornar a Jerusalém. E tinham ainda em seus corações, em suas mentes, aquela nostalgia de retornar a Jerusalém e ali encontrar a paz, ali encontrar a harmonia com que tinham deixado, ali encontrar o seu conforto, ali poder encontrar novamente no templo de Deus, realizar as suas oferendas. Esse era o desejo, aquele povo sofrido, aquele povo que estava ainda em peregrinação até chegar a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ali, o que eles encontraram? Uma cidade totalmente caída. Encontraram o templo totalmente destruído. E aquele sentimento que eles tinham foi tudo por água abaixo. Lhes causou um sentimento de tristeza, de fraqueza. Não sentiam forças para reerguer as suas vidas, para reerguer a cidade, para entrar nesta Jerusalém a qual eles tantos estavam buscando. E aí vem o profeta com esta palavra de alegria, de ânimo, enchendo de alegria a todos e de perseverança, onde ele diz na palavra, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Quando nós olhamos este texto do profeta Isaías e trazemos este texto para os nossos dias atuais, para a nossa realidade, podemos entender melhor a mensagem que nós temos para hoje. Alegramos-nos com a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Hoje, já, nós podemos também pensar um pouquinho nesta Jerusalém maravilhosa que existia lá no início. Na criação do mundo, Deus criou tudo o que tem no céu e na terra e viu que era bom. E se era bom, Deus depois contemplou a sua criação, ali nós podemos perceber a harmonia que existia entre toda a criação, entre todas as criações de Deus. Havia harmonia entre os seres humanos, entre Adão e Eva. Havia a harmonia entre Adão e Eva e toda a criação de Deus. Entre os animais, entre as águas, entre os mares, rios, entre o céu e a terra. Tudo era harmonioso. Deus estava em harmonia constante com os seus filhos e com toda a criação. E eles podiam contemplar toda essa alegria. Hoje, nós podemos perceber ainda, nesta criação atual que nós estamos, nós podemos perceber ainda traços desta criação harmônica que Deus fez. Quando nós olhamos hoje para o céu, quando vemos imagens acima das estratosferas e olhamos todo o planeta, todos os planetas, olhamos o espaço sideral e vemos que maravilhoso é a criação de Deus. Quando vemos uma imagem da estratosfera olhando para a terra, olhamos e ficamos impressionados com a forma, com as cores, com a beleza, com a imensidão desta criação de Deus. Quando olhamos aqui embaixo e ainda podemos perceber traços, olhamos os pássaros, vemos a cor das suas penas, vemos as peles dos animais, os pelos, vemos as árvores, as pétalas das flores, os frutos. A criação de Deus, mesmo aqui hoje, nós podemos perceber ainda traços formidáveis desta criação. E dentro de nós, nós também já hoje, ainda podemos perceber esses traços de perfeição. Ainda no ser humano nós podemos achar a bondade, a mansidão, a caridade. Porém, há outros traços que nós também hoje já percebemos que contrastam com esta natureza perfeita. Já percebemos traços da desordem, da imperfeição que foi criada através do egoísmo, através do orgulho, através da inveja. Vários traços hoje nós já podemos perceber da forma perigosa que isso tem para cada um de nós. Esta nova Jerusalém que nós buscamos hoje, nesta peregrinação em que nós estamos para esta peregrinação, para esta nova Jerusalém, é importante nós percebermos uma situação que nós vivemos hoje. Às vezes olhamos e percebemos que o mal leva vantagem. Isso nos leva a lembrar da criação caída. Deus deu tudo para os seres humanos, inclusive o poder do livre-arbítrio, a decisão, a escolha e deu a ele a possibilidade de escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E o ser humano naquele momento desobedeceu a Deus, escolheu desobedecer a Deus. E essa desobediência para com Deus trouxe pensamentos de querer ser igual a Deus, de sentir inveja do poder de Deus, de ter o mesmo poder de Deus. Inveja de querer conseguir as coisas, às vezes passando por cima do seu próximo, não respeitando o seu próximo, olhando somente a si mesmo e aos seus objetivos. E aí causa toda uma destruição da criação natural. Esse é o desequilíbrio. É importante nós percebermos que é esta Jerusalém que nós estamos nos dias atuais. Esse é o estado que nós estamos hoje. Hoje, num mundo imperfeito, onde impera hoje a regência do mundo, onde se busca incansavelmente coisas materiais e não a regência de Deus, não a proximidade de Deus, não estar nesta comunhão maravilhosa com Deus. Mas nós temos um alento, nós temos uma promessa e esta promessa nos faz nos alegrarmos, nos faz olhar para cima. A promessa de novos céus, uma promessa de uma nova terra, onde nós esqueceremos de tudo. Nós não tivemos a oportunidade de viver lá no início, nesta harmonia onde viveu Adão e ela, mas temos a oportunidade de viver na nova criação. O nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem da nova criação. O velho Adão trouxe a morte, o velho Adrão trouxe o pecado. O novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe para nós a vitória sobre a morte. Trouxe para nós a possibilidade de salvação, de remissão dos nossos pecados. Trouxe para nós a possibilidade de nós nos olharmos perante Deus face a face. Deu para nós, novamente, uma possibilidade de vida eterna. Às vezes podemos pensar, o que é essa vida eterna? No livro de Isaías, aqui em Isaías, no capítulo 6, no capítulo 11, versículo 6 a 9, nós podemos ler um pouquinho de como que é, como será esta comunhão, esta harmonia. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova dos belízico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que nós, amados irmãos, possamos olhar para esta nova criação, enxergar que nesta nova criação não há mal algum. Alegremos-nos com esta nova criação, a nova Jerusalém, onde reina a paz, onde reina a justiça, e que fará com que esta humanidade caída em pecado se esqueça do sofrimento, se esqueça da dor, e que nós, segundo a sua promessa, possamos aguardar novos céus, nova terra, onde habita a justiça de Deus. Amém. Eu desejo a todos uma abençoada noite e até sempre.